Ei, você! Presta atenção! Você acaba de ser selecionada para participar do desafio 360 Slim. A partir de agora, começa o processo de transformação mais rápido e saudável que seu corpo já presenciou. Serão 30 dias para emagrecer como nunca, sem nenhum risco envolvido e fazer como outras 17 mil mulheres que já aceitaram o desafio. Muitas dessas mulheres são famosas, modelos, atrizes, dançarinas de TV e influencers do Instagram que conseguiram emagrecer sem passar fome, sem tomar remédios perigosos ou fazer dietas sem comprovação de resultados. E se elas conseguiram, você também consegue! Nós apresentamos a você agora o desafio 360 Slim. Um desafio proposto pelo suplemento mais saudável e eficiente quando o assunto é perder peso. Você sabia que apenas algumas cápsulas de 360 Slim podem te ajudar a queimar em calorias o equivalente a 360 minutos caminhando na esteira? Incrível, né? Esse emagrecedor natural, aprovado pela Anvisa, conquistou uma avaliação positiva de 99% das clientes. São 17 mil mulheres que perderam peso, eliminaram gordura, desincharam o corpo e ainda tiveram vários outros benefícios como controle do colesterol, regulação do intestino e aumento de disposição. Por aceitar esse desafio, elas conseguiram mais autoestima, mais energia e mais saúde. Muitas puderam ter a sensação de vestir uma calça que não servia há anos, ou sentar numa cadeira e não ver mais aqueles pneuzinhos dobrados na barriga. Há também aquelas que hoje colocam um vestido bem justo e mesmo assim a barriga não fica marcada. Sem contar as outras milhares de mulheres que postam fotos no Insta ou no Face e recebem só comentários com elogios. Ah, também não posso esquecer das mulheres que voltaram a receber elogios dos maridos, noivos e namorados. E até daquelas que passaram a receber mais olhares masculinos por onde passam. Tudo isso é o que o 360 Slim pode proporcionar à sua vida já nos próximos dias e próximas semanas. Tá, mas como funciona o desafio? E por que o 360 Slim traz tantos resultados? Antes de explicar como serão os próximos 30 dias, nós vamos mostrar por que esse emagrecedor natural funciona de verdade. Imagine só você seguir a mesma rotina de hoje e apenas tomando as cápsulas do 360 Slim perder 1 quilo ou mais toda semana. Como você estaria daqui a 4 semanas? E daqui a 10 semanas? E no próximo verão? Sem dúvidas, você pode perder quantos quilos quiser com o 360 Slim, pois seus componentes atuam direto na queima de gordura. Além disso, o efeito detox desinche seu corpo, livra você das toxinas que impedem o emagrecimento e te dá uma sensação de leveza indescritível. E o melhor de tudo é que com o 360 Slim, você ainda vai passar a comer menos sem precisar sofrer por isso. Ele não só diminui o seu apetite, aumentando a sensação de saciedade, mas também reduz a ansiedade que nós mulheres sofremos tanto. Mas é claro que os benefícios não param por aqui. Você sabia que o 360 Slim também fortalece a pele, as unhas e o cabelo? Além disso, esse suplemento ainda vai melhorar a sua saúde de forma impressionante. Ele auxilia no controle do colesterol e suas fibras ajudam a regular o intestino. Ah, e você ainda vai ter um ganho de disposição e energia maravilhoso! Todos esses benefícios só são possíveis graças à fórmula exclusiva do 360 Slim, que une os melhores ingredientes naturais em um só suplemento e faz perder peso ser brincadeira de criança. Foi essa fórmula exclusiva que o fez ser assunto nos principais veículos de comunicação do país e ser adorado pelas famosas e pelas milhares de mulheres comuns que usam esse emagrecedor. Esqueça aquele mito que para emagrecer rapidamente você teria que abdicar da saúde. Nada disso! Esse suplemento emagrecedor natural não tem efeitos colaterais e não faz mal à sua saúde. Com o 360 Slim, você perde peso rápido e de forma saudável. E para isso, basta aceitar nosso desafio. Depois de 17 mil clientes e 99% de satisfação, nós temos plena confiança nos resultados que o 360 Slim pode te proporcionar. Por isso, nós vamos te apresentar a seguinte proposta. Nós te desafiamos a usar o 360 Slim por 30 dias sem nenhum risco financeiro. Isso mesmo! Você pode tomá-lo por um mês e se não tiver resultados, você simplesmente cancela a compra e cada centavo do seu dinheiro volta para a sua bolsa. Na prática, isso significa que você só vai pagar mesmo pelo produto se emagrecer. Falando assim até parece loucura, né? Imagine só fazer sua inscrição em uma academia e só pagar a mensalidade se tiver emagrecido. Impossível, né? Por isso que o desafio 360 Slim é único e muito vantajoso. O risco é todo nosso. Ou você emagrece ou não terá gasto um centavo sequer. Para aceitar o nosso desafio, basta fazer o seu pedido aqui em nosso site oficial e seu kit 360 Slim Caps será entregue na sua casa. Tá vendo algum botão nessa página? É só clicar e escolher o seu kit. E sabe o que é melhor? Ao fazer o seu pedido, você ainda ganha de presente o frete grátis e outros brindes. Fique tranquila, pois nosso site é seguro e 100% confiável. Trabalhamos com diversas normas para garantir que seus dados sejam preservados. Sem contar que nós temos um compromisso em entregar o seu emagrecedor no menor tempo possível e dentro do prazo. Caso isso não aconteça, nós temos também políticas de devolução que auxiliam você. Chega de sofrer. Chega de procurar pela dieta milagrosa. Chega de achar que o corpo perfeito é só para quem vai na academia todos os dias. Chega de passar a semana com fome, comendo apenas migalhas para perder somente algumas gramas. Chega! Agora você tem diante dos seus olhos a forma mais rápida e saudável de emagrecer. Diante dos seus olhos está a chance de ter aquele corpo que você sempre imaginou. É importante lembrar que esses descontos que estão aparecendo na sua tela são extremamente limitados e podem se encerrar literalmente a qualquer momento. Então corra e faça o seu pedido para entrar para o grupo de mais de 17 mil mulheres magras, maravilhosas e super satisfeitas com o próprio corpo. A partir de agora você tem uma escolha a fazer e são três as opções. Você pode simplesmente tentar emagrecer do jeito que todo mundo faz, fazendo aquela dieta recomendada por sua amiga ou entrando mais uma vez na academia. Está tudo bem se essa for sua escolha, mas convenhamos que esse não é o jeito mais eficiente de emagrecer. Mas é claro que você tem uma segunda opção, a pior de todas, que é continuar do jeito que está. Muitas mulheres desistem de emagrecer e acabam aceitando o sobrepeso. Nós do 360 Slim não recomendamos essa atitude, a não ser que você esteja 100% satisfeita com o seu corpo. Por isso mesmo oferecemos a você uma terceira opção com o desafio 360 Slim. Você pode aceitar agora mesmo a nossa proposta, começar a emagrecer sem fazer força e seguir o que as famosas usam, mas não contam para ninguém. Sim, ao escolher essa terceira opção, você vai ver seu corpo emagrecer dia após dia, semana após semana. Vai ser realmente incrível! Então, o que você prefere? O seu kit 360 Slim está pronto para ser entregue na sua casa. Basta você topar o nosso desafio que elimina todos os seus riscos. E aí, aceita? E aí, aceita? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Uma delas, eu não vou mentir, é chegar na frente do espelho e ver que a roupa tá folgada não, tá caindo. E olhe dois números a menos, viu? Graças a Deus. Hoje é o que? Dia 22, né? De dezembro. Daqui pro dia 31 ainda dá pra perder, viu? Ó, 360 slim. Duas cápsulas por dia antes das principais refeições. Eu quero ver se não vai inibir seu apetite e além disso baixar seu colesterol, vai acelerar seu metabolismo, vai lhe dar disposição. Arrasta aí o link pra cima pra você comprar o seu. E em um mês me conta como é que tá os seus resultados. Você vai se transformar em outra mulher. E aí Você vai se transformar em outra mulher. E aí E aí E aí E aí E aí